Fala, pessoal! Vamos aí a mais exercício de álgebra linear, sessão 2.2, exercício número 1. Vamos ao enunciado! Nos exercícios 1 a 4, verifique que determinante de A é igual ao determinante de A transposta. Temos aí A igual a menos 2, 3, 1 e 4. Ou seja, a matriz A é uma matriz quadrada da ordem de 2 por 2. O objetivo do exercício é verificar que o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz A transposta. A matriz A transposta é definida como a matriz onde a gente tem aí, é o resultado da troca das linhas. Então, a gente pega aqui a linha da matriz A e escreve como coluna. Então, fica menos 2 e 3. E a gente pega outra linha da matriz A, que é 1 e 4, e escreve como coluna 1 e 4. Então, temos aí a matriz transposta de A. Então, agora, verificando as condições fornecidas, vamos calcular o determinante de A. O determinante da matriz A é igual... Vamos aí colocar as barras e os elementos da matriz A, que é dado por menos 2, 3, 1 e 4. Ou seja, vamos ter aí que o determinante da matriz A vai ser igual... Para calcular o determinante aí, 2 por 2, a gente faz aqui mais a multiplicação desse termo com esse. Então, a gente vai ter menos 2 vezes 4, fica menos 8. E vamos ter menos, aí vezes 3, menos 3, vezes 1, menos 3. Então, temos aí que o determinante da matriz A é igual a 11. E vamos verificar agora o determinante da matriz A transposta. Então, vamos ter que o determinante da matriz A transposta vai ser igual... Colocar aí as barras e os elementos da matriz transposta, que é menos 2, aqui 3, 1, 4. Então, calculando o determinante da matriz A transposta, a gente vai ter... Vai ficar mais, aí a multiplicação, menos 2 vezes 4, menos 8. E vamos ter aí menos, aí vezes 1, menos 1, vezes 3, menos 3. Temos aí que o determinante de A transposta é igual a menos 11. Portanto, chegamos à conclusão que o determinante de A é igual ao determinante da matriz A transposta. Nesse caso, dá menos 11. Isso daqui é o que satisfaz o teorema 2.22, que diz que seja A uma matriz quadrada, Então, o determinante de A é igual ao determinante de A transposta. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!